...100 milhões de reais em valor do mercado, e agora é a quarta empresa mais valiosa do Brasil. A Petrobras comunicou oficialmente ao mercado sobre a redução do preço do diesel anunciada pelo governo. No documento, a empresa deixa claro que não vai subsidiar o preço e não terá prejuízo, já que será ressarcida pela União em modalidade a ser definida. Numa carta dirigida aos funcionários, o prefeito da Petrobras, Pedro Parente e os diretores da companhia estão enfrentando um enorme envelhecimento, que nessas últimas semanas a empresa viveu um choque no petróleo e no valor do dólar. Eles afirmam ainda que em praticar preços abaixo da referência do mercado aumentaria o endividamento, colocando em vista os investimentos que garantem o futuro da empresa. A carta traz uma pergunta. Como a Petrobras pode ajudar o Brasil neste momento? E responde. Não acreditamos que seja com paralisações e pressões para redução do preço. Os economistas observam atentos os descobramentos da política. Eu acho que a nossa espera é conseguir recuperar a credibilidade para a política de preços que vinha sendo de novo. Se vai ser em 60 dias, ou se vai ser em 30, ou se vai ser todos os dias, se não vai fazer, ou se ocorre. Mas a Petrobras não pode gastar custos, não pode substituir derivados do petróleo no mercado local. Na noite de domingo, ao anunciar um novo apoio contra o governo, o governo criou uma expectativa de que a categoria voltasse ao trabalho nesta semana-feira. Não foi o que se viu. Mas as medidas tinham sido aprovadas pelas lideranças dos caminhoneiros que estavam em Brasília. A principal delas era a redução de 46%, melhor, redução de 46 centavos por litro de diesel na bomba durante 60 dias. O preço ficou agora congelado por 60 dias. Agora, para conseguir fazer isso, o governo vai gerar a FID, vai baixar o FID por fim, e também vai bancar a manutenção de 10% no preço anunciado pela Petrobras. Sem mais, depois dos 60 dias, os reajuntes serão mensais, não mais quase diários, como a Cotec Lange, e entre as medidas que ainda foram colocadas, no estabelecimento de uma tabela mínima para o frete e também a injeção do pedágio para o lixo suspeito nos caminhões vazios em todas as rodovias brasileiras, quejam as rodovias municipais, que estão lá em Brasília. Agora, se essa redução do preço do diesel na bomba vai ser sacada aos postos do governo, cerca de nós, bilhões e meio de reais de orçamento. Sobre isso, nós vamos a Brasília conversar agora ao mesmo com a repórter de Urbana Pérez. Bom, meus amigos, deixe sua inscrição em youtube.com.br e deixe seu comentário sobre a opinião da Globo.